Moedeiros, porta-níqueis, porta-moedas, todos para colocar moedinhas no seu dia-a-dia. São peças confeccionadas por mim no ateliê Carinhos da Vovó Lili, inteiramente à mão. Esses foram feitos em tecido com base em projeto da Carol Vilauta. Sendo que esses três, um pouco mais atrás, eu coloquei uma caixinha de leite para dar mais volume. Foram confeccionados em tecido, frente e verso. O verso sempre é em composê, com a estampa da frente. Eu coloco uma etiqueta presa por dentro, dando instruções para lavagem, já que é uma peça feita à mão. Coloco a etiqueta também handmade em todos, dizendo que é feito à mão. E também a etiqueta do meu ateliê. Alguns eu coloco um enfeitezinho. Porém, em todos, eu coloco um puxador de zíper. Aqui são bolinhas, aqui é um puxador retinho, mais bolinhas. Bolinhas, aqui também são bolinhas. As medidas vão de 9 a 10 centímetros de comprimento e entre 7 e 9 centímetros de altura. Olha, eu quilto à frente, faço um quilte livre na frente de cada peça minha, para dar uma firmeza maior na peça, mas também para dar um detalhe especial, também quiltado à mão. Espero que gostem. Se gostarem, inscrevam-se no meu canal. Esse é o primeiro vídeo. Hoje é dia 1º de fevereiro, mês do meu aniversário. É o primeiro vídeo do meu canal. Carinhos da vovó Lili. Dá um like. Se inscreve no meu canal, para receber os próximos vídeos, toda vez que eu fizer pecinhas. Eu vou fazer um vídeo igual a esse, descrevendo todo o material que eu usei, medidas e como é que eu fiz. E se foi identificada a artesã que criou o projeto. Quaisquer comentários, eu agradeço e responderei assim, receber a pergunta, mais tardar no dia seguinte. Encomendas através do meu WhatsApp. Muito obrigada. Um beijo para todos, no coração. Um beijo para todos, no coração.